Olá internautas, sejam então bem-vindos a mais um vídeo. Continuamos a nossa tour pelas ilhas de Cabo Verde. Desta vez vamos visitar a Ilha do Sal. Antes, é claro, quero lhe pedir que se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquela força ao canal, se inscrevendo, dando o seu like, fazendo o seu comentário, compartilhando o vídeo com os seus amigos nas redes sociais. Contamos consigo então para o crescimento do canal. Vamos então à Ilha do Sal. Sal, uma das ilhas que pertence ao grupo de Barlavento, no arquipélago de Cabo Verde, é uma das menores ilhas habitadas, estendendo-se por 30 quilômetros de comprimento e 12 de largura. Por não possuir água potável, a ilha conheceu o abandono até o século XIX, quando, a partir de 1833, se iniciou a exploração do sal, na localidade de Pedra de Lume. Essa atividade deu início ao povoamento. A exploração das salinas dinamizou a economia da ilha até meados da década de 80. Com o objetivo de constituir um ponto de escala para os voos com destino à América do Sul, em 1939, foi construído por iniciativa italiana o Aeroporto Internacional da Ilha do Sal, este mesmo aeroporto que viria a ser renomado após a independência como Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, que constitui hoje o principal ponto de entrada no país e possibilita a exploração de modernos complexos turísticos que, nas últimas duas décadas, se vêm instalando principalmente na cidade de Santa Maria. E quando se fala na Ilha do Sal, é impossível não falar das suas praias maravilhosas, conhecidas pelo seu extenso areal, areia fina e branca. Estas fazem a delícia dos amantes do sol e mar, como, por exemplo, a Praia de Santa Maria, praia de areia branca a perder de vista, com um clima fantástico e um mar translúcido. Caminhar por esta praia, que possui uma extensão de 8 km, é algo a não perder. É aqui também nesta mesma praia que acontece o Festival da Música de Santa Maria, que é, provavelmente, o evento cultural mais conhecido da Ilha do Sal. Normalmente realizado num fim de semana, no meio de setembro, é algo que pode aproveitar se estiver na ilha nessa altura. Ainda falando de praia, e também em Santa Maria, temos a Praia Manuel António de Souza, uma praia um pouco menor que as outras, o que lhe dá um ar mais intimista. Apesar de existirem mais pedras no mar do que nas outras, a Manuel António de Souza não deixa de ser um local fantástico a visitar. Outra praia, também localizada no povoado de Santa Maria, é o Ponta Sino, a praticamente 1 km do centro. Ela está localizada em uma área urbana. É uma praia com água turquesa cristalina e areia fina dourada pura. A juntar a isto, belas cores no ar dos paraquedas dos praticantes de kitesurf, que tem esta praia como uma das eleitas para a prática da modalidade. Outra praia a visitar é a Calheta Funda, uma das praias localizada no povoado de Palha Verda, cerca de 3 km do centro. É uma praia reta e protegida com água de um cristal turquesa e areia branca. Ilha do Sal é uma ilha com muitos atrativos, como por exemplo a Buracona. Buracona é uma piscina natural no meio das rochas. Estas rochas são de origem vulcânica, e a força do mar permitiu a formação desta piscina natural. A Buracona e o seu olho azul, ou olho d'água, é um dos pontos turísticos mais famosos na Ilha do Sal. O olho d'água tem tanto de simples como de mágico. É uma gruta com água onde o reflexo do sol na água parece um olho de um azul intenso. Uma das experiências a não perder na Ilha do Sal. Fazemos agora uma visita às salinas da Pedra de Lume, que já foi um dos pontos mais importantes em Cabo Verde no tempo da Rota do Sal, e que deram um nome à ilha devido ao papel importante que tiveram na extração do sal, e da importância deste na economia da ilha. Visitar este local dá a sensação de estar no cenário de um filme que fala de cidades abandonadas. No entanto, este é um dos locais que não pode ficar de fora do roteiro turístico da ilha. Possui uma atração que o torna especial. As suas salinas, devido à elevada presença do sal, é possível boiar na água sem fazer qualquer esforço. Outra experiência um tanto quanto inusitada que pode ter na Ilha do Sal, é de ver os tubarões na Baía da Parda. Aqui o visitante tem a oportunidade não só de ver, como de estar muito perto delas. E por precaução, é claro, convém estar de sapatos de borracha para entrares na Baía. O chão rochoso faz com que seja preciso andar com cuidado até o ponto onde se consegue ver os tubarões. Atenção porque podes vir a estar dentro da água com os tubarões. É certo que vais ter a água pelos joelhos, e os maiores não nadam em águas tão baixas. Mas os pequenos, sim. Monte Leão Numa ilha praticamente plana, Monte Leão contrasta com o resto da paisagem, e é um local onde pode ter uma vista excelente sobre parte da Ilha do Sal. No entanto, a sua descida não é tão fácil, e implica o uso de calçados adequados, para além do tempo que leva a fazer o caminho. Mas um aspecto de relevo ao visitar a Ilha do Sal. Outro lugar que não pode ficar de fora do roteiro turístico é Terra Boa. É em Terra Boa que fica o bairro mais pobre da ilha. Os caminhos sinuosos e o aspecto árido do local em tudo fazem lembrar um deserto. Mas por que tantos turistas falam no local que não tem quase nada? Pois bem, é esse deserto que permite que existam miragens, e que tornam o local tão interessante. Portanto, se queres ver miragens ao visitar a Ilha do Sal, Terra Boa é o local ideal. Damos um salto agora até a Vila da Palmeira, que é uma vila piscatória situada na costa oeste da Ilha do Sal, e onde fica o principal porto da ilha. Ativo desde 1960, com ligações marítimas entre as ilhas de São Nicolau, Boa Vista e, indiretamente, Santiago e São Vicente. É através do porto da Palmeira que entra a maioria dos produtos consumidos na ilha. É hora então de visitarmos Espargos, que é a capital da ilha, e é onde se concentram a maioria dos serviços, e onde também está o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral. Espargos tem uma população de 8 mil habitantes, e é um dos centros urbanos com maior crescimento relativo nos últimos anos. Devido ao forte fluxo turístico na ilha, derivado do aeroporto e das belas praias, o custo de vida na ilha é bastante superior à média nacional, sendo, no entanto, a cidade considerada o terceiro centro urbano do país em importância por causa do mercado, principalmente turístico, que movimenta. E, por último, mas não menos importante, temos a Mordeira, uma vila que está situada na costa oeste, 8 km ao sul de Espargos e 10 km ao norte de Santa Maria, aproximadamente a meio caminho ao longo da estrada que liga essas duas últimas. Em Mordeira, temos a Reserva Natural da Bahia da Mordeira, essencial para a proteção de algumas espécies de tartarugas marinhas e parte do habitat natural de algumas aves marinhas únicas. E assim então fizemos a nossa viagem virtual pela Ilha do Sal. Espero que tenha gostado dessa viagem. É claro, se gostou, não deixe de dar o seu like, de compartilhar o vídeo, de fazer o seu comentário e, principalmente, não deixe de se inscrever, ok? Clique em subscrever e ajude o canal. Nós voltamos a nos encontrar no próximo vídeo. Até lá!